E aí galera, S10-69 de printa, tá vendo? Na encape. Mais uma história pra contar. Vou dar um rolê aqui no supermercado no Uruguai pra você ter uma ideia dos preços. Cada real compra 7.3, 7.4 pesos, certo Diana? Uma tintinha pra cabelo, 285 pesos. Divide por 7 aí, você vai ver. Vai tirar da cara, raro. O que mais? Uma vassoura, 3,6 pesos. Um sabão em pó, um Comfort, 150 pesos. O que mais? Um sabão pra maquinaria, o grande, 6,65. 3 litros, sabão líquido, 6,65. Tá caro? Pia da puta. As coisas são caras. Poucas coisas são baratas. E aí, tono e vinho aqui é barato. Senta aí, tono e vinho aqui é barato. Tá caro? Senta aí, chora. Preço do pó de café. De ouro milho, hein? Não, não entendo. Você é brasileira? De onde é? Você é de... De onde? Eu sou de russiã. Ah, do que fala inglês? É. Eu fui puxar a conversa com a mulher do Uruguai falando para eles do café. O café aqui, o mais barato é 60 reais, meio quilo. É ouro. Aí comecei a falar com a mulher falando, não entendo. Não entendo. Você é brasileiro? Do que fala inglês? Por que você é de russiã? Como você é burro? É isso, cara. Então assim, as coisas são carésimas, carésimas, carésimas. Vamos dar uma mirada nos vinhos para vocês terem uma ideia. Corre barato. Depois de procurar as azeitonas para ver como é que estão os preços. Olha, os vinhos aqui, eles têm garrafas de um litro e meio. Vinho reservado, que é um vinho médio, né? Vinho reservado, é um vinho que a gente compra lá. E um concha e touro no Brasil, coisa assim que não é top, nem é sangue de boa. Você vai pagar 30, 35 reais. Esse aqui tem um litro e meio. Um baita de um garrafão. Olha, 185. Já começa a subir com Dom Pascual, Taná. 211. 252. Por aí vai. Então são vinhos... Então são vinhos medianos, mas que você paga 30 reais essa garrafa. Lá no Brasil você não pagaria tão pouco. Seria muito mais. E o que a gente brinca aqui, se o salgadinho custar mais que uma garrafa de vinho, ou mesmo que uma garrafa de vinho. O Dorito é 120 pesos. Você acha um vinho razoável por 120 pesos, entendeu? Então... Não dá muito pra... Aqui. Cote de frutti. Maçã. 1 quilo no pacote fechado. 51 pesos. Dá, não dá 10 reais. Quilo da laranja, 29 o quilo. Então olha, em pesos, divide por 7, 7, 21. Algumas coisas são relativamente baratas, outras são muito caras. Como o café, por exemplo. Quero café! Leite. Zero lactose. Leite normal. 50 pesos. Dá um pouco menos de 10 pila. Não é tão barato. Deve vocês terem uma ideazinha do supermercado. Se tiver mais alguma coisa interessante, volto. Com novas notícias. Diana, como estão os preços das coisas? Em geral, é caro. Bem caro as coisas comparadas com o Brasil, né? Você viu a empresa banana? Não vi. Onde está a banana? Aqui, banana? Ah, banana. Eu tinha passado aqui. 89 o quilo. 12 reais o quilo. E aí? Cara, a gente paga 4, 5, 8 quando está muito caro. Então, aqui você não pode falar peixe de banana. Vinho de tetrapak. Tem umas porcaria e tem uns que são bem legais. Você tem que ver o varietal, né? O tipo da uva. Esse aqui é taná. Não fazê rosê, mas é o taná. Aqui é cabernet. O taná normal, né? Não é rosê. Mas para tomar mais fresquinho. Depois eu digo a vocês. Anota que darei o taná rosê tetrapak por 146. Dá 146 pesos. Quanto dá isso aí? Com 7,14. 20 reais. 20 reais um litro. É. Esse aqui. O taná. Rosê. Olha, cerveja. Litrão. Bom, zilertal que é super boa. Particularmente uma lagre que eu não gosto. Mas ela tem IPA e é a mesma coisa, tá? 160 reais. 22 reais. 22 reais. As cervejas aqui não são caras também. Você acha as IPAs e as APAs boas, elas não são caras. Desenha muito cerveja de litro. As latas só cerveja grande, tá? São latas de 473 ml. 86, 88 pesos. 78 pesos. Estela com a 100 pesos. 6, paga 5. APA. Essa aí. Passa normal, extra. Por aí vai, olha. Litrão. Só litrão. As melhores, mais caras que eu tô... Mais tardar no, sei lá, no 190, no máximo 200 pesos, né? Geralmente você acha boas cervejas, APA, IPA, né? Garrafa grande por 120 pesos, 140 pesos. Um bom custo-benefício. Muito bem, muito bem, treino. Só lembrando o seguinte. Essa conversão, esse valor que a gente fez, foi na época que a gente foi, né? Pro Uruguai, que foi janeiro. Então, os preços variam um pouco. Hoje, se você for ver em maio, final de maio, tá? 8 pesos, né? Não 7,30. Então, estaria um pouco mais favorável e tal. Mas a relação é mais ou menos essa, né? Você faça a sua conta aí pra você saber hoje. Mas os preços estão lá em pesos uruguaios, certo? Aproveitando rapidinho. Se você não conhece o nosso clube, tá aqui o QR Code, iestrada.com.br. Vai lá pra você conhecer. Uma série de vantagens superlegais. Fique sócio. Quem é sócio, só fala bem. E aqui o nosso encontro que tá chegando agora. No Corpus Christi. Essa acho que vai ser a última chance de você se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, as vagas estão acabando e o feriado tá logo aí. Então, é isso aí. Obrigado por você ter assistido o vídeo. Se você curtiu aí, deixa o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. E a gente se vê no próximo vídeo.